Olá, meu povo de Deus, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos dar a fazer aqui aquela belíssima receitinha hoje, que ela está trazendo a minha abobrinha recheada com proteínas de soja. Já está durando quase dois meses que eu estou nesta produção. Quero estar dizendo para vocês que quando eu iniciei estas receitas de proteína de soja para substituir na minha carne, já incolonizei demais, porque a carne está muito cara e além de tudo não é tão saudável como realmente a nossa proteína. Além de ser saudável, é muito bom para a saúde, é muito bem para tudo. Até para o trabalho do intestino está sendo maravilhoso. Bom, eu peguei, na verdade, a abobrinha inteira, como vocês podem estar vendo, já cortei ela ao meio e olha só como que eu vou fazer. Vou estar tirando todo o miolo, vou estar ensinando. Deixei uma, já dei uma boa adiantada ali nas cubas, mas só que, olha, vou estar ensinando vocês como é que tira. Eu peguei, na verdade, uma colherzinha de sobremesa e estou aqui, olha, vou estar colocando aqui e olha, tirando o miolo sem estragar a abobrinha. E, para adiantar, para não ficar este vidro longo, vou estar tirando todo este miolo, como vocês já viram aqui na minha abobrinha. Vocês compram abobrinha nem muito pequena, nem muito grande. Se for grande, vocês cortam, tiram o meio. Se for de comprido, vocês vão fazer as canoinhas abertas. Essas aqui eu vou estar colocando, preparando aqui a proteína, como vocês podem ver, já se encontra aqui, com a água quente. Aqui tem duas xícaras, olha só. Vou estar aqui, ó, tirando esta água, que já tem alguns minutinhos aqui de molho, certo? Vou estar temperando ao seu gosto, ao seu acritério, esta proteína bem espremida, como já tem aí no canal, como que eu estou fazendo esta, preparando esta proteína maravilhosa. Esta aqui vai estar substituindo a carne do frango. Olha que maravilha, tem de frango, tem de carne escura, né? Eu quero estar falando para o meu querido Conjac, que ele me andou a me perguntar o valor, de quanto eu pago estas proteínas aqui no Brasil. Como ele vive no Japão, não sei como que funciona lá. Lá, eu estou, aqui eu comprei, no caso, deixa eu ver quantas gramas tem aqui. Já usei muitas vezes, isso aqui também eu comprei. A branca é mais barata, mais em conta do que a escura, porque eu não sei. Esta proteína aqui tem meio quilo, um pouco mais de meio quilo. Não, na verdade tem meio quilo. 500 gramas, 500 gramas aqui, que eu não sei se vai dar para mim estar mostrando, deixa eu me ver. Os números são meio pequenininhos, meu povo, mas está por aqui. Vendo assim, não dá para mostrar, mas está por aqui. 500 gramas, eu paguei R$6,50. Dá a impressão que é R$8,00, mas é R$6,50. Meio quilo de proteína de soja escura. Nesta aqui, substituindo o frango, eu já fiz várias receitas com ela. Também foi meio quilo. Foi meio quilo de proteína de frango. Eu paguei aqui R$6,00. Aliás, paguei aqui R$5,00. Está aqui, olha, está aqui R$5,11. Também meio quilo, porque ela é mais em conta esta proteína. Entendeu? E o grão de bico também. Aqui, eu paguei o grão de bico. Tem mais ou menos... Deixa eu ver quantas gramas que tem aqui, neste pacote. Não estou achando aqui, mas... Aberando quase meio quilo também de grão de bico, que é uma coisa que é muito cara no supermercado. Aqui, eu paguei, na verdade, nesta quantia aqui, olha. Que dá para umas três vezes, porque você tem que deixar ele de molho. Ele vai aumentar. Paguei R$6,00. Aqui, olha. R$6,00 em tudo isso. Então, você vê, essas economias que nós temos que ver para o nosso bolso e o nosso organismo também. Aí, eu vou estar trazendo, vou estar preparando aqui, esta proteína, como já está de molho. Certo? Vou estar aqui, tirando essa água, dando uma lavada, espremendo ela no escorredor de macarrão, de arroz. De macarrão, que é aquele mais fininho, né? De lavar arroz. Porque tem que ser, olha como aumenta, meu Deus. E fora a prioridade que é a saúde, que é em todos os sentidos, né? Então, vou estar aqui. Já terminei aqui de estar tirando os miolos da dobra. Está aqui, ó. Este miolo vou estar triturando, vou estar misturando com essa proteína, vou estar temperando com todos os temperos que eu tiver em casa. Estou usando muito os temperos caseiros, como por exemplo, os temperos que eu compro geralmente na feira livre. Não repare esse barulhinho, porque eu coloquei feijão no fogo, na pressão, na panela de pressão, normal. Porque eu estou cozinhando um pouquinho de feijão, porque acabou o meu feijão. Então, eu esqueci de estar colocando o feijão de molho ontem, para estar cozinhando na panela elétrica. Olha só, a quantia de abobrinha que está. Vou estar recheando e vou estar colocando na panela elétrica de cozinhar feijão, para consumir, aliás, para economizar no gás, né? Apesar que eu também faço no forno, mas hoje não estou afim de fazer no forno. Hoje eu estou fazendo, vou fazer na panela elétrica de cozinhar feijão. Mesmo porque, para economizar o gás também, né? Enfim, posso estar fazendo no forno, posso estar fazendo no fogão, no forno, no fogão. E mais, como a minha conta de luz aqui é bem baixa, então, nada mais disso, porque eu estou usando essas maravilhas de elétrico doméstico, não é? Até nisso, Deus tem me suprido, me suprido. Deus tem me honrado, sabe? É a luz que vem muito pouco. E quantas pessoas por aí estão desacreditadas no valor das suas contas de luz. Mas isso é, para mim, é a fidelidade a Deus. De a gente andar nos caminhos do Senhor, que tudo Ele reduz em nossas vidas, não é? Então, vamos dar uma adiantada aqui, para depois eu já trazer essas coisas bem adiantadas para o vídeo não ficar longa. Pois então, meus abençoados, aqui está a minha proteína de soja de frango, maravilhosamente prontíssima. Hum, mas está o cheiro, meu povo, aqui, olha só aqueles temperos maravilhosos que a Gracinha colocou, olha para isso, suculento, maravilhoso. Não precisa nem pôr, não precisa pôr outras coisas, viu? Isso aqui é acompanhado com arrozinho, com aquele feijãozinho, que eu vou até mostrar para vocês, que eu fiz, que ainda está na minha panela. Olha só, meu povo, olha, olha, olha que feijão, meu povo. Está maravilhoso, maravilhoso. Agora vou estar colocando aqui, recheando, as minhas abobrinhas. Olha o que é essa. As minhas abobrinhas. Falando para o marido, dá licença, não ajuda, mas também não atrapalha. Olha só, meu povo, estou colocando aqui, olha, enchendo as cubinhas com essa maravilhosa carne de frango, de proteína de soja, meu povo. Fala baixo que as paredes têm ouvido, meu povo. E aqui, olha, vou estar colocando aquele molhinho de tomate abençoada. E vou estar aqui, olha, arrumando todas elas dentro da panela elétrica. E olha só, não precisa estar colocando água. Não precisa estar colocando água, certo? Porque a abobrinha já está bem úmida, esta proteína. Saborenta. Com aquele sal maravilhoso. Ou seja, com aquele tempero maravilhoso. Gente, não repara aos fundos o barulho aí de criança. Berrando, gritando, porque já estou com as minhas maravilhas de férias. Já estou com as minhas maravilhas de férias, meu povo. Então, imagina vocês, viu? Como é que vai ser os meus vídeos de hoje por diante. Que só o sangue do cordeiro... Olha, meu povo, olha, vocês fazem. Que vocês não vão se arrepender de fazer esta maravilha de misturinha para o seu almoço, para a sua janta, para o seu almoço de domingo. Sabe, você que aí está aí num regiminho, que não consome aí essas carninhas. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Já tem um mês e pouco, antes de eu iniciar estas receitinhas aqui, eu fui na balança e tinha me pesado. Eu estava com 68 quilos. Nas costas, meu povo. Olha só a saboneteira. Aí, quando foi essa semana, eu me pesei. Sabe quantos quilos eu estou, meu povo lindo? Meu povo de Deus. Olha, vou falar pra você, hein? Vou falar pra você, hein? Vou estar aí no estilo. Final de ano. Começo do ano, bem leve. Bem, maravilhosamente, bem. Olha só. Tenho aqui quatro, cinco abóbora que eu estou fazendo. com duas xícaras dessa proteína maravilhosa. Vou estar recheado. Olha, já está tudo recheadinha. Olha, tudo recheadinha. Vou estar arrumando aqui na cuba da panela. E olha só, meu povo, ó. Olha o tantão que sobrou. Aí, sabe o que eu posso estar fazendo aqui? Colocando. Comprimentando isso aqui para a mistura de amanhã. Posso estar cumprimentando com batata, cenoura e outras coisitas mais, né? Birigela. Posso estar também aproveitando. Não é verdade? E aí, vou estar... Opa, desculpa aí que eu bati a mão no meu suporte, meu povo. Estou ultimamente fazendo minhas receitas na pia. Porque as crianças enchem a mesa de material de escola. Certo? E eu... E na hora que vai... Olha só, que belezura. Olha só. Pois é isso aí. Eu vou estar aqui arrumando esta maravilha de misturinha. E depois eu trago finalizado para vocês verem. Ok? Até mais. Pois é, meu povo. Hoje, depois que nós jantamos, que eu fui lembrar de fechar o vídeo. Olha só. Olha o que sobrou. Olha. Olha o que sobrou das minhas cubinhas de abóbora com a minha carne... Com a minha carne de soja. Olha. Pensa você no... Na maciez que isso ficou. Olha. Olha. Depois, quando você for comer isso aqui de novo... Olha. O caldinho. Que fica por conta da abobrinha, né? Porque eu fiz na panela elétrica. Só sobrou isso para amanhã, para o almoço. Olha só. Ainda sobrou essa aqui, né? Essa proteína aqui. Vou substituir ela como carne moída. No caso, né? E também, no meio da semana, eu fiz um pouco de estrogonofro. Também de proteína de soja. Olha só. Estava na geladeira. Ficou, meu povo, uma delícia. Não pus muito creme. Porque eu não gosto muito do creme de leite. É só para dar aquele saborzinho. Né? E olha. Ficou também uma delícia. Ficou como estrogonofro de carne moída. Ficou uma maravilha, meu povo. Uma maravilha. As minhas filhas estão adorando. Então, sobrou este pouco. Vou até deixar para amanhã, para estar cumprimentando esta delícia de... Não sei como posso batizar esse prato aqui. Se eu posso falar assim, vamos dizer assim... Canudinho de abóbora com proteína. Não sei como que eu vou adotar isso aqui. Mas olha só. Está recheada. Pensa você no recheado. Isso aqui dá para umas duas pessoas pelo tamanho aqui, ó. Está vendo? Você corta. Aqui não dá para me virar. Agora não precisa furar os fundos, né? Porque deixa... Tira um miolo, como eu estou explicando aí no vídeo, né? Que tem que estar deixando só o vazio, depois encher. Isso também pode ser feito, claro, com carne moída, com peito de frango. Como você achar com legumes. Como você achar melhor. Olha só. Daquele tantão que eu fiz, só sobrou isso aqui. Marido se desbaldou para comer. Olha só. Está vendo? A importância. E ele está se sentindo muito bem. Muito bem. Muito bem. Aí amanhã já tem a misturinha para amanhã. Está vendo? Então é isso aí. Se vocês gostaram dessa minha receitinha de proteína de soja. Comente aí. Dá aquele joinha. Por favor. Se tiver, né? Nesse vídeo passando comercial. Assiste aí os comercial, né? Do começo até o fim. Porque senão também... De que adianta, né? Não adianta é nada. Vai lá. Mas não assiste o principal. Então... Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso Deus.